Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Nunes e estamos de volta com mais um podcast. Isso é ADM, então chega mais. Tudo bem com você? Eu estava morrendo de saudade da sua pessoa, porque aqui você manda, né? Você já sabe disso. Então chama todo mundo aí, aumenta esse volume. Quem vem nessa comigo é ele, meu parceiro de sempre, que já está aqui no estúdio da Rádio ADM, Matheus Clemente. Fala, fala comigo, Rodrigo. Fala comigo, Papito. Tamo junto aqui, cara. Mais uma vez, estamos já em outubro, hein, cara? E o tempo tá passando rápido. Rápido, Maria. Outubro? Rápido, credo, já. Falando em tempo, e outubro. Estamos agora no outubro rosa. Tempo de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Muito importante. Então vamos fazer os exames, colocar tudo em dia, hein, mulherada? Venha com a gente também, você estudante. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Rádio ADM pra bater esse papo, hein? Aqui a resenha não para, então vamos começar logo. Produção, sobe o som. Quero saber qual o tema desse episódio, hein? Por sinal, um episódio mais do que especial, o vigésimo já. Que massa, hein? Caraca, já são 20 vezes isso é ADM, galera. Que isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Maior de idade já, né? Olha aí, já tem vintão, vintão já. Daqui ainda tem muito caminho pela frente, então vamos lá. Nessa edição especial, mais que demais, a gente vai falar sobre sustentabilidade empresarial. Não é bonito e tal, mas o que seria isso, Matheus? Rapaz, rapaz, eu confesso que eu tô curioso pra entender também como é que funciona isso daí. Então vamos lá. Esse tema, inclusive, foi sugestão de um estudante ouvinte do nosso podcast. E pra tirar essa dúvida, vamos receber aqui a Jéssica Rondon de Barros. Ela é analista no Centro Sebrae de Sustentabilidade, formada em Gestão Ambiental e Administração, com especialização em Inovação e Empreendedorismo para Negócios Sustentáveis. Então vamos lá, Jéssica, pra começar. O que é mesmo sustentabilidade empresarial? Bem, nós podemos dizer que sustentabilidade empresarial é um fator que influencia diretamente na competitividade e na permanência de uma empresa no mercado, ou na sua não permanência também. Hoje, essa chamada sustentabilidade nas empresas pode ser traduzida em várias dimensões. E o próprio CSS desenvolveu um relatório que apresenta 12 dimensões como uma forma de tangibilizar, de tornar aplicável a sustentabilidade nos pequenos negócios. Quando a gente pega o material norteador, a gente observa que ele vai desde planejamento, estratégia, gestão financeira, passa pela gestão da qualidade e aí tem muito a ver com processos e padronização de procedimentos, envolve a gestão de pessoas, depois passa também pelo mercado e consumo consciente, vai até marketing e comunicação. Ou seja, a gente consegue inferir que a sustentabilidade é um tema transversal na gestão das empresas. Acho que entendi. Acho, né? Mas quais ações práticas podem ser entendidas como sustentabilidade empresarial? Bem, aqui, antes da gente falar sobre uma captação de água da chuva, né? Construção e instalação de cisterna, instalação de painéis fotovoltaicos para produção de energia solar, ou até mesmo do, sei lá, da separação e encaminhamento de resíduos recicláveis para uma cooperativa de reciclagem, que fazem parte do escopo aí da gestão ambiental que as empresas podem e devem realizar. Mas antes de falar disso, eu gosto sempre de pensar numa escadinha, sabe? Uma escadinha em que o primeiro degrau é o atendimento às normas e legislações locais, especialmente as ambientais. E aí a gente está falando de licença prévia, de instalação, de operação, alvará da prefeitura, dependendo das atividades ou do tipo da empresa, precisa ainda do alvará do corpo de bombeiros, da vigilância sanitária, enfim, são bastante, né? E por que se atentar para essas leis? Porque as leis, elas traduzem o ideal de minimização de impacto que já foi pensado, já foi discutido e está estabelecido. Então, cumpri-las é o primeiro passo para que a sustentabilidade aconteça nas empresas, tá ok? Outro degrau, eu acredito que seja o fazer sentido. Entendendo que é imprescindível que as empresas minimizem os impactos causados no ambiente natural. E aí eu gosto de abrir um parênteses toda vez que eu menciono essa expressão ambiente natural. A gente sempre chama de meio ambiente, equivocadamente, né? Como se o ambiente natural não passasse de um meio para a extração de recursos, somente. E como se o que a gente transforma ou produz a partir desse recurso é que realmente tem valor e não o natural, né? Não sei se eu consegui ser clara na minha explicação. Mas o fato é que os impactos decorrente das atividades humanas, especialmente aí das atividades econômicas, né? De produção, na forma de indústria, comércio, serviços, os impactos existem. E não dá para alegar desinformação eternamente. Então, para isso, a adoção de uma gestão ambiental, empresarial, é necessária. A partir dessa gestão ambiental, as empresas desenvolvem suas atividades de maneira lucrativa, com alto valor social agregado e fazendo uso racional dos recursos naturais. Olha que perfeito, é um sistema possível. Entre as práticas de gestão ambiental que contribuem para a sustentabilidade empresarial, estão. Número um, uso eficiente da água, que significa não desperdiçar esse recurso. Parece óbvio, mas a gente desperdiça mais do que dá conta, né? Ou consegue perceber. Então, essa dica, ela é sempre pertinente. Número dois, uso eficiente de energia. Opa, como isso é possível? Aqui a gente está falando de aproveitar o máximo da iluminação natural. Então, janelas, né? Optar pelo vidro, sempre que possível. Ah, está pensando em construir? Optar pelos métodos construtivos que favoreçam o maior conforto térmico, né? Porque isso contribui muito para que o ar condicionado trabalhe menos para alcançar a temperatura e manter, né? Ali agradável e, consequentemente, ele consome menos energia. E isso pode ser combinado com uma medida de se evitar retirada de árvores. Mas, Jéssica, eu vou ser um pouco mais polêmico aqui. Vamos lá. Vamos assim. Para tudo, para tudo. Vamos lá. Qual o papel das empresas na construção de uma sociedade melhor, então? Até porque não são todas as que seguem esses passos que estamos mostrando aqui, né? Uau! As empresas representam uma parcela significativa da sociedade, sabe? Especialmente quando a gente fala de pequenos negócios. Pesquisas do SEBRAE apontam que mais de 98% dos CNPJs formalizados nesse país são de pequenas empresas. Então, a gente está falando de uma classe que tem tudo para ser protagonista na transformação, né? Desse mundo aí que a gente tanto deseja. E aí eu não posso deixar de mencionar aqui os ODSs, né? Porque sabendo desse percentual de empresas, quanto mais pessoas, mais clientes, mais consumidores, potenciais empresários e mais empresários e pequenos negócios souberem dos ODSs, lerem, se informarem e conversarem sobre, maiores são as chances da gente alcançar a realização das metas e, consequentemente, ter uma sustentabilidade transversal se dando, de fato, na sociedade. Para a gente encerrar, eu gostaria de saber qual conselho você deixaria para quem quer se transformar em um líder sustentável e que está começando agora? Olha, a minha dica é para que as pessoas se atentem à agenda internacional. Então, por exemplo, os ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma excelente iniciativa. Então, pessoas que estão pensando em empreender e se começarem aí com a pretensão de solucionar problemas sociais, econômicos e ambientais estarão um passo à frente. Isso é ADM, galera. A gente vai ficando por aqui. Fique de olho aí nos nossos streams, nas nossas redes sociais, que daqui a pouco a gente volta com mais um podcast para você. Quem quiser participar, é só mandar as dúvidas e sugestões pelo número 619-992-607-31. Calma que eu vou repetir. Vamos lá. 619-992-607-31, que a gente vai responder todo mundo. E caso você queira sugerir algum tema, é só mandar mensagem nesse mesmo número que a gente vai fazer um conteúdo top para vocês. E lembrando, hein? Outubro Rosa, mulherada, se cuide, hein? É isso aí, mulherada. Outubro Rosa, um mês de conscientização. Esse foi mais um podcast da Rádio ADM para você, estudante. Este material é produzido por Matheus Clemente, Rodrigo Nunes e supervisão de Renata Costa. Até a próxima, pessoal. E, se puderem, fiquem em casa, hein? Valeu, pessoal. Juízo, hein? E, se puderem, fiquem em casa.